A gente fala agora de mais um caso de estupro registrado em Três Lagoas, gente. Uma jovem foi vítima de estupro coletivo aqui em Três Lagoas. O caso teria acontecido no dia 2 de março. Quem tem as informações é o Israel Espíndola. Na noite do dia 5 de março, por volta das 22 horas e 30 minutos, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para atender uma ocorrência no hospital auxiliadora. Mãe e filha procuraram o hospital a atendimento médico, pois a filha havia sido vítima de um estupro coletivo. O crime aconteceu no dia 2 de março. De acordo com informações do boletim de ocorrências emitido pela Polícia Militar, a vítima teria conhecido um homem através de uma rede social. Após trocarem várias mensagens, o homem fez um convite para a jovem que fosse até a casa dele participar de alguns jogos. A vítima, então, foi até este local. Chegando lá, havia outros dois homens. Ela passou mal e pediu para que fosse até um quarto se deitar. Foi neste momento que ela foi forçada a ter relações sexuais com os três homens. Depois disso, ela ligou para sua mãe para buscar no local. Pois ter sido ameaçada, não contou nada para sua mãe. Depois disso, ela começou a passar mal e teve que procurar atendimento no hospital. A vítima ainda relatou para os policiais que sofre de depressão e toma medicamentos controlados. A nossa equipe de reportagem buscou mais informações tanto no hospital quanto aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher, pois o caso segue sob sigilo de justiça e os delegados não quiseram se pronunciar. Obrigado.